A gente tem essa colaboração de longo prazo com o desenvolvimento de vacinas para o SUS, que o Instituto Butantan foca, e a gente acha que isso é parte do interesse da UFMG, de ajudar no desenvolvimento de coisas que são importantes para o país. Serão vacinados 852 pessoas, são voluntários saudáveis que não tiveram Covid antes. São pessoas com mais de 18 anos, necessariamente profissionais da área de saúde e que trabalham com Covid. Profissionais de saúde que não trabalham com Covid ou profissionais de outras áreas, eles não podem participar do estudo. Não é que eles não se beneficiariam, é porque essas pessoas que trabalham com Covid têm um risco aumentado de ter Covid. E, portanto, a gente veria mais rápido se o candidato vacinal vai ser útil ou não. Muito dessa escolha, dessa população-alvo, é porque ela está mais exposta, ela tem mais risco. E, portanto, a pergunta se o candidato vacinal vai virar uma vacina vai ser respondida mais rápido. A vacina em teste aqui, neste centro, neste momento, é um candidato vacinal inativado, né? O vírus que foi morto, morto duas vezes, entre aspas, né? Ele passou por dois ciclos de inativação e para você garantir que está todo mundo morto. Por que isso é útil? Porque isso é relativamente fácil de desenvolver, é rápido. E existem muitas vacinas que a gente toma e que são baseadas em vírus mortos. Inativar um vírus e usar como vacina é uma técnica muito antiga e que é eficaz em muitos casos. Então, vale a pena testar. E, além disso, até o momento, os estudos que foram feitos demonstram que isso é uma forma segura de imunizar para o Covid-19 também. Em tempos de Covid, é tudo muito rápido. Se você me perguntasse, há alguns meses atrás, se a gente teria uma vacina em cena, eu diria nunca, de forma alguma. Porque demora, tudo são processos demorados, né? Mesmo em tempos de recurso, análise das agências, então, está todo mundo trabalhando muito para que essas coisas sejam feitas de forma mais rápida, mas ainda muito seguras. Toda vacina, todo medicamento que chega nas pessoas tem um processo de que a gente chama mais de planejamento, in vitro, né? Essa fase pré-clínica que chega até animais, modelos experimentais, em que você demonstra algum grau de eficácia e segurança. E aí você vai para os estudos clínicos em seres humanos, fase 1, 2 e 3, que tem a ver com a dose, com a frequência de imunização, com o que que faz em termos de imunização, se gera anticorpos, né? Se gera outros tipos de respostas imune, benéficas. Você faz o fase 2, que já vai começar a ver um pouquinho do tanto que é eficaz, do que que você espera de eficácia e tal. Você começa com dezenas, centenas, e nós estamos na fase 3, que a gente fala de milhares de pessoas sendo vacinadas. Então essa é a última etapa do desenvolvimento de uma vacina, é uma etapa que você foca em eficácia e segurança. Como é um estudo cego, que eu não sei o que que o paciente toma, que o indivíduo toma, nem o indivíduo sabe, é randomizado, essa escolha de quem vai tomar placebo ou vacina é o acaso, isso é o padrão ouro de você testar um novo medicamento ou uma nova vacina. Se eficaz neste momento, provavelmente isso vai ser já levado para o que a gente chama de agências regulatórias, no caso do Brasil é a Anvisa, para eventualmente aprovação e uso humano. Neste momento em que é aprovado pela agência regulatória, o candidato vacinal vira uma vacina. O Butantan especificamente fez um acordo com essa empresa chinesa de produção no Brasil da vacina, se ela vira a ser eficaz. Então, a gente entende, e daí essa nossa parceria há muito tempo com o Butantan, é que tudo que é produzido pelo Butantan tem esse aspecto de focar no SUS, na população brasileira como um todo, não necessariamente no lucro. O Butantan tem que se manter, ele tem que gerar os recursos para fazer as novas vacinas. Mas ele não é uma fundação, um instituto que visa lucro, ele visa o atendimento adequado à população brasileira. Então, a gente entende que isso, enquanto Universidade Federal de Minas Gerais, isso é importante para o nosso trabalho também. É com grande satisfação poder participar desse projeto, sabendo do enfrentamento ao Covid que a gente vem vivendo, a importância disso não só para nós profissionais, mas futuramente para toda a população. Hoje, quanto profissional, a gente é exposto diariamente ao risco de contaminação, ao mesmo tempo que a gente se protege com o EPI, mas a gente é exposto ao vírus diariamente. Então, a vacina e a participação, essa possibilidade de participação, vem com essa expectativa mesmo de uma proteção extra. Acreditamos muito no potencial da vacina e que ela vem muito breve, mas a gente sabe da competência e dos estudos que estão sendo realizados para a evolução dessa vacina. E as expectativas são as melhores, a proteção de toda a equipe e de toda a população.